Música 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 Isso tudo começou porque meu empresário contactou ele a equipe dele e conseguiu marcar o treino e pra mim foi muito bom porque eu pedi alguns detalhes que podem fazer na luta de diferença Música 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 Parab unrest Sia Mas eu perdi alguns detalhes que eu vou guardar e vou praticar muito no Brasil. Foi um detalhe que ele passou também, pra mim trabalhar muito o jab, muito a mão esquerda pra mim achar a distância e pra mim me sentir na luta confortável. Parece que a gente se conhece há muito tempo já, porque a gente dá risada, brinca juntos. Quando o Shogun first got here, his mechanics were a little bit off. He's a great student to work with, you know, because he's a talented guy. When I tell him something he understands what I mean. It doesn't take long for him to pick it up, you know. Guys with talent, they pick things like this up quickly and it's been a lot of fun. E ele realmente viu a diferença no meu soco com o detalhe que ele passou, então agora eu tô com o soco de homem. Tchau. 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 Tchau.